Música Presidente da República, Rousseau, atua a auditoria, bakada, ministério e conaba a execução, orçamento. Presidente da República, Rousseau, atua a auditoria, bakada, ministério, conaba a execução, orçamento, tinan, riuroron, resenhat, nebedadaune, goberno, ejecutahela. Razão, Rousseau, atua a auditoria, atua a belajaten, ministério, xira, ejecuta orçamento, tui regras, no retorno, xira. Rousseau, atua a questão, afuém, participa a atividades, o movimento Timor Avante, que motiva, e a Palacio Nobre Lahane, quarta, ne. Eu concordo a 100% a uma ministra de finanças. Claro, se o Sra Mata ia a dezembro de 2024, isso significa que, primeiro, execução orçamental completa. Uma vez, tem aquela auditoria, bakada, ministério, se, execução orçamental, ministério, niané, ralo, dia, duni, tui regras, e o resultado, o saída, o retorno, o saída. Também, tu, gasta orçamental, e o orçamento, ministério, niané, ralo, 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 niané, ralo. E, portanto, é, claro, o ministro até tem, ralo, claro, tem que gastar, ralo, dia, dia, ralo. Se festado, mos, questiona a existência da empresa pública no Instituto Público Sira e a Timor-Leste, também se independe do orçamento do Estado, mas vencim o salário bote. Boa dia, veja, institutos autónomos, né, tem que acabar, né, abuso. E, ta, ia, quer 50 e tal, ralo até, né, botamaxercececema, que veja, inventa, veja, institutos autónomos, sabe. E, raixelo, ia, quando veja, por exemplo, ETDL e Portugal, bote até, veja, sucesso, bote, se irmanal, ouçam bote, Então, tem que, bê, muda, vai, instituto autónomo. Tamaxeratama, receita, bote, lógico. Agora, entenia, instituto autónomo, né, tendino, reta orçamento do Estado, para sê-lo, a diretor nacional, orçamento, vencimento, bote-lhe o presidente da república, bote-lhe o primeiro-ministro, bote-lhe... O tamxeratama, cernia, ema, Einstein, karek, é, piastihira. O piastihira, de, labele, manam, bote-lhe valpresidente. Só o piastihira, lima, ansa nulu, onde tem albaça, lima, ok, o vermanal, eu, agora. Foi na leis, né, ministra de Finanças, apela do Ministério Cira, lhe o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, no segundo vice-primeiro-ministro, ato diminui número funcionário administração público, tamo ato ir predição, orçamento, nebe prevê, ba item salário vencimento, sei lá to, ato selo funcionário cira, to fula em dezembro, na possibilidade, sei a dívida. Agostinho da Costa, Mateus Romário, XMN.